Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu tô aqui pra fazer uma loucura Tô de costume, eu já faço muitas loucuras aqui no canal Manos, basicamente eu acabei de vender uma faca minha e tô com 1.157 reais na Steam pra abrir caixa Olha o que que eu tô fazendo da minha vida, mano Eu vou abrir algumas caixas prismáticas, algumas caixas, sei lá, da zona de perigo Vamos abrir aqui aleatório Aqui ó o chat, todo mundo tá achando aqui que a gente vai dar bom, não vai dar bom não galera? Olha o BRN aí também, vai dar bom, não vai galera? Claro que vai dar bom, ó, vamos ver o que galera vai fazer Ah, eu tô sentindo que eu vou me ferrar demais galera, mas tudo pelo entretenimento Então vamos lá, eu tô tenso pra caramba Sim, isso aqui foi tirado do meu bolso, que a faca era minha Agora não é mais, agora é de alguém aí, mas a faca era minha Vamos comprar aqui as caixinhas Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Quem acha que vai dar bom, digita 1, chat Você tá maluco Ó, ainda vai sobrar praticamente 500 reais, 400 e pouco Então já vamos comprar mais caixa agora de uma vez? Já vamos comprar tudo de uma vez, caralho Vamos lá então, vamos começar essa brincadeira Caralho, eu tô muito bem Recipientes Mais raros, vamos colocar assim Caixa 1 Com a chave 3, primeira, vai Taca ali, pau Tá gravando, tá gravando, graças a Deus Caixa 1 Com a chave 4 Vai P90 Ó, falaram ali, caixa 1 com a chave 7 Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bora Faquinho agora, hein mano Faquinho agora Não Chave 17 Com a caixa Nem fudendo Será que eu vou ficar comprando até 17 Nem fudendo 2 com... 2 com essa daqui Foda-se Tá maluco Vamos dar 17 com 39 Caixa 4 com a chave 8 Aí vai 1, 2, 3, 4 Ah mano, vamos no roleplay aqui mesmo Vamos abrir, seja o que Deus quiser, vai Caralho, só vai Eu tô tenso nessa brincadeira Vai Bora Caixa qualquer com chave qualquer E vamos ganhar faquinha Se liga Faca Não Não é faca Ah, stat track, pô Já vale aí 3 real Nem isso Só um imperador, vai Um imperador pelo menos Bora Mais uma Veio o fio de tested Uma casinha legal pra fazer esse sorteio pra vocês, ó Essa cai legalzinha Galera curte Não Mano, por favor Só uma faquinha Só uma faquinha Só Só isso Só isso, mano Nunca pedi nada pra Val Para, para, para Ai mano 2 com essa daqui Ahn Caixa 7 com a chave 7 Então vamos Vocês acham que vai dar bom? 7 com 7 Pimba Puto Fumas Que merda, hein? 1 Mano 1 com 1 Vamos fazer o arroz com feijão Tá ligado? O basicão Não precisa flordar não Filha da mãe Ó, veio cheio de bagulho Aquela daí 15 com a 15 com a 15 com a Uxi Veio veterana de guerra Porra toda Mas veio stat track Pelo menos Para, para Na eagle Ó, agora eu vou abrir na rapidez Ó, pimba, pimba O que que veio Nem sei, mano Hum, desert eagle Mano, só quero matar Talon Talon Safira Bora Vai, talon Safira Pra mim Vai, talon Safira Talon Safira Caramba Veio a mais bosta possível, hein I'll have to ask my accountant About that 10 barra 10 Vamos lá, então 10, caixa 10 Caixa 10 Bora Não dá mais uma chance Pra 10 barra 10, mano Tá achando que essas caixas Tão meio zicadas Mano, o pior de tudo É que não tá vindo Uma coisa legal, tá ligado Só tá vindo coisa ruim Eu tô ficando boladão Caralho Eu tô ficando muito bolado Olha isso MP5 Desgraça Qual foi o último frag de vocês, galera? 15 barra 3 Esse aí joga bem Vamos ver 15 8 9 10 1 2 3 15 Barra 3 7 7 11 1.007 Barra 8 É 9 8, né 2 4 6 8 9 10 9 Faquinha Eu copio Nem fudendo que eu vou perder mil reais, mano Nem fudendo que eu vou perder mil reais De verdade, mesmo Eu não tô criticando até agora Não foi mil, foi 1.500 Pois é, mano A faca falia 1.500 reais Só que como a Valve rouba dinheiro na venda, né, rouba não, é o jeito deles ganharem dinheiro, né. De 1500 foi pra 1100. AWP Ateris, boa. Deve vir uma StatTrek, pelo menos, né, mas não vou reclamar muito não. Vendi uma baioneta da Gama Doppler. Elemonha, filha. Vai. Se fodeu. Mano. Hippie pra caralho, viado. Hippie pra caralho, não tem como. Mano, não vou ver o que vou ouvir mais, não é, poxa. É, mano. Fodeu pra caralho. Eu acho que ainda tem algum dinheiro lá no CSGO.net, não tem? Vamos lá tentar ganhar alguma coisa, então. Vou abrir uma caixa minha aqui pra ver se dá bom. 20, opa. Aí, mano, com 12 dólares eu fiz 59. Caralho, já ganhei tudo que eu ganhei na Valve agora. Acabou. Ganhei tudo. Tudo que eu ganhei na Valve ganhei nessa porra. Mano, vendi, vendi pra abrir mais caixa. Ó, cupom SAULO20. Ele te dá 25% de bônus no depósito. É, eu tenho vários cupons. Eu tenho desde o cupom SAULO, SAULO1, até o cupom SAULO20. Então aproveita 25% de bônus. Se você for colocar 100 reais na Valve, desiste, mano. Coloca 100 reais aqui, porque aqui a chance é maior de ganhar. Eu não garanto que você vai ter um Profit. Eu não garanto essas coisas, porque eu estaria mentindo. Tipo, nada é garantido. Porém, a chance de vir coisa melhor aqui é lá no teto, tá ligado? Quanto que vale? 24. Já preocupei de novo. Vamos ver o chat. Arrisco ou não arrisco, galera? Vocês querem que eu abra o Bitcoin? Vamos ver se eles mandam, se eles querem. Galera falando não. Sim. É. É foda. Vamos lá. Bitcoin. Vou ou não vou? Ah, mano. Foda-se. GG, me ferrei. Quem que mandou essa cara? Eu vou banir do chat. Eu vou banir do chat. Quem que mandou? Nossa, ripamos de vez. Nossa, ripamos. Aí, pra vocês verem. Quando o azar tá em dia, nada supera. Pô, eu tive um lucrinho aqui no CSGO.net. Eu meti o lucro naquela caixa da Bitcoin, que é loucura. Para, para, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Uh, calma. Calma, 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 calma. Estamos no jogo. Com 4 dólares, ganhamos uma skin de 50. Calma. Vamos lá. Mais uma caixa de game. Meu Deus. Ganhamos uma faca. Caramba. É uma faca meio bosta. É uma faca meio bosta. Vamos vender. Vamos vender. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Puta merda Caralho, passou tanta coisa boa Pra só foder, foda Se agora der ruim, GG Calma, Imperatriz Mas imove 75 Foi Hum, uma Gucci de 100 Tchau, tchau 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 Me ferrei Mas faz parte As vezes a gente ganha, as vezes a gente perde As vezes a gente ganha muito, as vezes a gente perde muito CSGO.net eu tentei recuperar Eu meti o louco demais pra tentar recuperar Mas acabou que não deu certo essa minha estratégia Então, esse foi o vídeo, galera Se você gostou, deixa aquele like Se inscreve aí no canal Então, se você for arriscar o seu dinheiro Arrisca Aqui no CSGO.net Não arrisca na Valve não Que a chance de dar bom aqui no CSGO.net É muito maior E utiliza o meu cupom caso você queira ganhar 25% a mais de bônus Eu não ganho um centavo você usando o meu cupom É só uma forma de ajudar vocês Claro, eu sou patrocinado Então, ajuda a manter essa minha parceria Mas eu não ganho, tipo, porcentagem por depósito Então, eu só peço pra vocês usarem Pra vocês ganharem os 25% de bônus mesmo Então, é isso aí, mano Se eu olho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E... Fui! Tamo junto, mens!